Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 30 de agosto de 2021, são 8 horas da manhã Com ataques a eleições, Bolsonaro repete Manual de Donald Trump As reiteradas tentativas de abalar a confiança no sistema eleitoral brasileiro conduzidas pelo presidente Jair Bolsonaro seguem um manual similar ao adotado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Bolsonaro segura a base com incertezas e conflitos, afirmam pesquisadores Quase 3 anos depois de vencer as eleições, Bolsonaro é reprovado por 51% dos brasileiros segundo a pesquisa Datafolha de junho Mesmo sob uma pandemia que matou centenas de milhares de pessoas acusações de demora na vacinação, alta nos preços e elevada desemprego Bolsonaro conserva apoio de 24% da população de acordo com o mesmo levantamento Ainda no OU, Bolsonaro segura a base com incertezas e conflitos Ao insistir em suposta fraude eleitoral, Bolsonaro pauta o debate sobre urnas A insistência do presidente em repetir falsas alegações contra as urnas eletrônicas faz com que o político consiga pautar o debate público Vem aí a primeira grande dança das cadeiras do Itamaraty pós Ernesto Araújo no Metrópolis França vem desenvolvendo o caráter técnico ao Ministério das Relações Exteriores Ainda no Metrópole Bolsonaro é um fio desencapado que tem chances de se reeleger Ainda faltam 14 tumultuados meses para a eleição de 2022 E tudo pode acontecer, inclusive nada Reforço com Pfizer é melhor para idosos, diz Edécio Cunha Neto, da USP Pesquisador que lidera estudos sobre queda de eficácia da Coronavac Detalha porque a vacina RNA-M complementa a proteção de grupos vulneráveis Prefeito de Arassatuba diz que aulas estão suspensas E o centro está isolado por causa de explosivos Quadrilha fortemente armada invadiu a cidade no interior de São Paulo Ameaça de Bolsonaro é ridícula, diz Gilberto Kassab Sobre as ameaças de Bolsonaro de não realizar as eleições de 2022 Segundo o Correio Brasiliense Aliados do governo temem integridade das instituições Nas manifestações do dia 7 de setembro Recentes afirmações de Bolsonaro preocupam líderes aliados do presidente Que veem o andamento de pautas para o país emperrar pela falta de consenso Alcolumbre recebe críticas após adiar Sabatina de André Mendonça para o STF Ao protelar Sabatina de André Mendonça para o STF em retagação a Bolsonaro Davi Alcolumbre é criticado até por pares no colegiado Bolsonaro radicaliza discurso para tentar esconder inflação, dizem analistas Aliados do governo temem integridade das instituições nas manifestações do dia 7 Recentes afirmações de Bolsonaro preocupam líderes aliados do presidente Que veem o andamento de pautas para o país emperrar pela falta de consenso Na Veja, em carta da cadeia, Roberto Jefferson diz não aceitar prisão domiciliar Bolsonaro dispensa ministros dos atos do dia 7 Vai quem quiser Eduardo Eugênio, presidente da FIRJAM, não assinará manifesto dos empresários Por achar que o documento malha Bolsonaro CPI das fake news, segundo o Globo, volta em setembro e deve manter Bolsonaro sob pressão Flávio Bolsonaro muda de postura e passa a trabalhar por André Mendonça para o STF Skaff e o manifesto que resultou na ameaça de Caixa e BB saírem da FEBRABAN De que lado ele está? No Estadão, Câmara quer ouvir Paulo Guedes e presidentes do BB e Caixa sobre a saída dos dois bancos da FEBRABAN Ainda no Estadão, manifesto que pede pacificação no Brasil teve origem na FEBRABAN Em convocação para o 7 de setembro, evangélicos mostram fidelidade a Bolsonaro Líderes religiosos se mobilizam e convocam fiéis No Senado, apoio declarado André Mendonça diminui e mostra placar do jornal Estado de São Paulo Bia Kicis coloca a aliada bolsonarista que está encruzada contra o STF como relatora da PEC de Pazueiro Menções ao ato bolsonarista do dia 7 explodem nas redes e trocam ataque ao STF por mote da liberdade Se souber, não vou deixar ela falar desmarido de viúva de miliciano Adriano da Nóbrega sobre Bolsonaro Ministros de Bolsonaro falam em pacificação do país após 7 de setembro Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia Música